Essa aí, acho que tá um pouco mais movimentada do que a nossa. Conta pra gente quais são as novidades de hoje por aí, Ana. A reta final aí, últimos três, quatro dias, os candidatos aí, tanto Joe Biden como Donald Trump, eles concentraram no swing states, né, naqueles estados que a gente vem explicando aqui, que eles votam, né, democratas, republicanos e que normalmente decidem as eleições, né, Pensilvânia, Minnesota, Ohio, Carolina do Norte, Flórida também. Então, eles estão aí se concentrando nesses estados. Mas tem uma coisa interessante, Vitor, que eu tava vendo nas pesquisas hoje de manhã, existe uma pesquisa do Washington Post que tá dando 17 pontos de vantagem pra Joe Biden. Aí eu fui ver o que aconteceu nas pesquisas anteriores e nas eleições no passado. Em 2008, Vitor, quando o Obama, né, o até então fenômeno Obama, ali no primeiro mandato dele foi eleito, ele ganhou, sendo um fenômeno, por sete pontos. Em 1984, quando o Reagan ganhou a reeleição, né, e aí ele ganhou dos cinquenta estados, ele ganhou em quarenta e nove estados, ele ganhou por nove pontos, Vitor. Como que Ronald Reagan, sendo o fenômeno que foi aí na reeleição dele, vencendo dos quarenta e nove dos cinquenta estados, venceu com nove pontos, e hoje tem pesquisas, como a do Washington Post, dando uma vantagem de 17 pontos pra Joe Biden, algumas outras dando 12 pontos de vantagem pro candidato democrata. Então tá muito difícil da gente seguir essa eleição baseado nas pesquisas, elas estão muito fora, algumas dão empates técnicos aí entre Joe Biden e Donald Trump nesses estados. Então a gente só vai saber realmente o quão errada ou erradas ou certas esses institutos, essas pesquisas estiveram ao longo aí dessas últimas semanas, só a semana que vem. Uma coisa, outra coisa interessante também pra gente ressaltar, é que alguns jornalistas aí a gente vê, né, a ala militante da imprensa americana, até no Brasil também, pra te falar bem verdade, Vitor, já temendo uma possível vitória de Donald Trump, e aqui eu abro um parênteses, a eleição está aberta, não tem, a gente ainda só vai saber quem realmente vai ser o próximo inquilino da Casa Branca na semana que vem e talvez nas próximas semanas, mas já tem gente aí no Brasil repetindo aquela falácia que nós comentamos essa semana aqui, de que o colégio eleitoral é um sistema horroroso, é um péssimo sistema, que não é democrático, porque normalmente um republicano não vence no voto popular, porque não vence na Califórnia, onde a densidade demográfica é muito grande, e se tirando os votos aqui da Califórnia, que votam nos democratas há muitos anos, aí eles empatam no colégio eleitoral e no voto popular, então a gente precisa, mais uma vez, investiguem pessoal, deem aí uma pesquisada no colégio eleitoral, é um sistema anti-elitista que obriga o candidato a falar com o país todo, com todos os estados, cada estado. Califórnia com 55 delegados é importante, mas aquele estado pequeno lá no meio dos Estados Unidos com apenas 4 delegados, ele também se torna importante numa eleição tão competitiva como essa. Então agora a gente vai acompanhar hoje aí, amanhã Donald Trump vai correr 4 comícios, agora os vices também estão correndo os comícios, e hoje a vice do Joe Biden, ela está no Arizona, que é normalmente um estado que é considerado republicano, mas que os democratas estão aí com esperanças de virar e que votem democratas. Muita coisa vai acontecer esse fim de semana, Vitor.